Olá, eu sou Anderson Reis e esteja bem-vindo a mais uma aula de ukulele. E nesta aula nós vamos aprender uma música que foi trilha sonora de um filme que eu gosto muito, que é o filme Herd. Aqui no Brasil ele está traduzido como Ela. E é um filme que é estreado pelo esplêntido, o ator Joaquim Fenix, que é um dos meus atores prediletos. E eu lembro muito bem quando eu vi o filme, eu gostei muito pela temática, pelo jeito que ele é abordado. E nesta aula nós vamos aprender essa música que faz parte da trilha sonora desse filme. Essa música aparece num momento muito interessante no filme e o Joaquim Fenix tocando ukulele faz um dueto com a Scarlett Johansson, que é o seu par aí no filme. E se você não viu o filme, recomendo muito você ver o filme, que é um filme muito bonito. E essa música entra ali no meio do filme, sendo um ponto alto, um dos pontos altos do filme. E por isso vale muito a pena a gente aprender essa música hoje, que é a música da Karen O, The Bonsong. Então, vamos lá que eu vou ensinar agora, nesta aula, como tocar essa música de Monsong. Então, vem comigo! Para tocar essa música do Monsong, da Karen O, a gente vai precisar dos acordes de Ré menor, que é o primeiro acorde que aparece aí. E se você já conhece uma corda de Fá maior, que é esse aqui, você pode partir do Fá maior e aí com o dedo 3, você vai colocar ele bem debaixo aqui do seu dedo 2, na terceira corda, na segunda casa. Então, você tem aí uma corda de Ré menor. Agora, se você não sabe nada ou se você ainda não lembra como é que faz o Fá, eu vou te ensinar. Então, primeiro, você vai colocar o dedo 1 aqui na segunda corda, na primeira casa. Depois, o dedo 3 aqui na terceira corda, na segunda casa. E o dedo 2 vai na quarta corda, na segunda casa. E aí o Ré menor deve soar assim, bem afinado. Então, Ré menor. Depois de fazer o Ré menor, a gente vai mudar para o Sol maior, que é esse aqui, ó. Você vai colocar o seu dedo 1 aqui na terceira corda, na segunda casa. O dedo 2 também na segunda casa, mas na primeira corda. E o dedo 3 aqui na terceira casa, na segunda corda. Você tem um Sol maior. E por fim, o Dó maior, que você vai usar só o dedo 3 na terceira casa, para fazer o Dó maior. Esse é o Dó maior para você tocar a primeira parte da música. No final da estrofe, a gente vai ter um Fá maior. Que é o dedo 1 aqui na primeira casa, na segunda corda. E o dedo 2 na segunda casa, na quarta corda. Lembre-se de tomar cuidado para você deixar essa corda aqui, 3, soando. E a corda 1 do Cleide soando, para o seu dedo não encostar, a barriguinha do dedo não encostar aí na corda, né, ó. Acho que agora fica mais fácil. Então, toma esse cuidado. E aí depois, você vai fazer um acorde que é um pouco difícil, mas não é impossível de você dominar. Você vai fazer aqui, ó, o dedo 2 na segunda corda, na primeira casa. E o dedo 1 vai aqui também na primeira casa, na quarta corda. Você tem a metade do Fá menor aqui. E aí você tem o dedo 3, o dedo 4 quer dizer, vai entrar aqui, ó, na terceira casa, na primeira corda. Você tem o Fá menor. Esse aqui é o acorde mais difícil da música, você vai ter que praticar bastante. Então, ó, repetindo os acordes. Ré menor. Sol maior. E Dó. E aí depois vai ter o Fá. E o Fá menor. E aí, Dó de novo, pra terminar. Então, pra tocar a música com batida, a gente vai fazer essa primeira sequência da música aqui. Vai ser Ré menor, Sol e Dó. São os acordes. E a batida vai ficar aquela batida desce, desce, sobe, sobe, desce. Então, repetir. Desce, desce, sobe, sobe, desce. Essa batida já apareceu várias vezes em outras músicas aqui. E aí você vai fazer assim, pra tocar com batida. Tocou uma vez, troca. Tocou uma vez, troca. E... Repete o Dó. E Ré menor. Sol. E Dó. E Dó. E Dó. Ré menor de novo. Sol. E Dó. Ré menor. Sol. Sol maior. E Dó maior. Ré menor. Sol. Agora vai pro Fá maior. Fá menor. E Dó. Eu aproveito que o dedo 4 já tá aqui nessa casa. Fazendo I. Eu só tiro o dedo 1 e 2 depois do Fá menor. E faço o Dó com o dedo 4. E a música é só essa sequência de acordes. Que fica repetindo mais três vezes. Ré menor. Ré menor. Sol. E Dó. Aí depois vai virar Ré menor. Sol. Fá. E Fá menor. E termino no Dó. Ré menor. Ré menor. I'm lying on the moon My dear, I'll be there soon It's a quiet starry place Times we're so lower And space and we're a million miles away Na aula de hoje nós aprendemos Como tocar o The Moon Song A trilha sonora do filme Her Como eu falei no início dessa aula Olha, com todas essas dicas aqui Dá pra você aprender e tocar muito bem essa música E como provavelmente pode ser A primeira vez que você tá tocando Um dedilhado no ukulele Aí é repetir várias vezes Todo o processo que eu ensinei Com muita calma Sem Baixando toda a ansiedade Pra poder repetir passo a passo Toque separadamente Só os acordes Só o dedilhado Se você for tocar com a batida Faça a mesma coisa A batida é um pouco mais simples Que você não precisa ser tão preciso Como no dedilhado Faça separado a sua mão direita Faça separado a sua mão esquerda E aí sim Toque a música do início ao fim Não queira tocar E cantar ao mesmo tempo Ainda mais que a música tá Em inglês Pra mim o inglês é uma dificuldade Não é tão simples assim Pode ser que pra você Isso não seja difícil Mas mesmo assim Tocar e cantar Vai exigir que você tenha Um grau de automatismo muito maior Então vai a pena você também Tocar separadamente Cantar separadamente E aí só então Quando você tiver muita vontade Com a letra da música Cantando automático Ou quando você tiver muita vontade Com o dedilhado Com a batida Aí sim Você começa a fazer Os seus primeiros testes Juntando letra A sua voz E o ukulele Não deixe de praticar bastante Faça esses exercícios várias vezes Se você tiver alguma dúvida Ainda quiser algum esclarecimento Ainda mais preciso Ou mais em foco Em alguma dificuldade Que você tenha Não deixe de entrar em contato Entre em contato Pergunte mesmo E até a nossa próxima aula